Antes do vídeo, um pequeno aviso, galera, eu estou retornando com o meu canal secundário, onde lá eu trarei muitas informações de futebol, inclusive conteúdos do meu dia a dia. Então, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube e quer ver notícias de futebol e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, vai lá e se inscreve nesse meu canal secundário, está aqui no primeiro link da inscrição e está aparecendo na tela, vamos bater a meta de 10 mil inscritos lá. Tranquilo? Então vamos se perder tempo, bora pro vídeo. E, fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje vocês não leram o título errado e, enfim, tivemos as primeiras informações confirmadas do PES 2021, pessoal. Então, hoje vocês terão todas as respostas para todas as suas perguntas. Tudo que se diz relacionado ao PES 2021 nós iremos responder aqui nesse vídeo, galera. Então fica ligado, fica ligado até o final de hoje vocês estarão, sim, todas as informações que vocês tanto esperavam. Então, lembrando, deixa o seu like aqui abaixo, clica no gostei, também se inscreve aqui no canal, porque agora tudo condiz que a partir das próximas semanas teremos, sim, as primeiras confirmações, as primeiras informações disponibilizadas oficialmente pela Konami. Então, se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal e também me siga lá no meu Instagram, porque a partir de ontem eu já disponibilizei essa informação pra você. Então, se você me esquecer lá, você já teria acesso, né, cara? Então, vai lá e me segue pra não perder as próximas informações exclusivas que eu sempre estou adiantando por lá, beleza? Se perder tempo, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vocês já estão aí na tela com o site oficial da Microsoft. Sim, onde já temos o produto PES 2021 aqui disponibilizado. Hoje eu irei trazer tudo o que está disponível nele, tem muitas coisas e muito interessantes que sim, pessoal. É tudo que está aqui, é tudo oficial, né, galera? Inclusive o nome de título para o game. E Football PES 2021 Season Update. Acabando com todas as nossas suspeitas e dúvidas em relação a como funcionaria o PES, né, pessoal? E confirmando todas as nossas teorias. O PES 2021 será um Season Update como todos nós já suspeitávamos, né, galera? Está até aqui no logo oficial do game com suas novas cores apresentadas, com cores primárias azul e verde. Você curtiu essas cores? Você acha que ficou bacana? Eu achei bem parecido com o PES 2018, né, velho? Eu curti mais ou menos, né, mano? Está bem mais ou menos esses designs, mas vamos ver como é que eles irão se apresentar no game, esses menus e tudo mais. É isso que importa, né, galera? Mas ficou bacana. Todas as coisas ficaram bacanas nessas cores, né, pessoal? Verde, azul, algo um pouco diferente do que a Konami arriscou nesses últimos anos. E aqui, pessoal, o jogo já está sem pé venda, porém não está sendo vendido, né, galera? Esse é o produto final do PES. Assim que ele for anunciado pela Konami, possivelmente ele já estará disponível para vocês conseguirem comprar. E aí sim nós devemos ter acesso ao preço em que ele deve estar custando. Como vocês podem ver, o eFootball PES 2021 update não está disponível. É exclusivamente por causa disso, né, galera? Ele ainda não foi anunciado oficialmente pela Konami, porém ele já está aqui disponível no site da Microsoft. Assim que ele possivelmente será disponibilizado pela Konami e anunciado como teaser trailer, aí sim devemos ser sim a pré-venda do jogo se iniciando. E só aí teremos acesso ao preço final, né, galera? Infelizmente, isso é uma das únicas coisas que nós não temos resposta alguma de quanto ele irá custar. Mas o fato é que ele será vendido e não será gratuito, ok, pessoal? Mas isso nós também sabemos será com preço bem elevado em relação ao ano anterior. E aqui vamos abaixar um pouco, vamos ver a visão geral do game que teremos para esse ano. Aqui temos logo na primeira página disponível em Xbox One. Aí você pode me perguntar, bom, Manoel, o jogo só estará disponível para o Xbox? Não, galera, essa pergunta é óbvia, é claro. Como estamos no site oficial da Microsoft, desenvolvedora do console, eles só irão disponibilizar o jogo para venda no seu console, não para o Playstation 4. Então, apesar de estar aqui disponível apenas para o Xbox One, ele será vendido normalmente para o Playstation 4, Xbox One e também para o PC. Se ele fosse lançar para o Xbox 360, possivelmente também ele estaria aqui constando. Mas como não, só temos Xbox One. Aqui recursos, né, galera? Eu acho que não terá na hora de novo, mas só por desencargo de consciência. Vamos ver, né, pessoal? Aqui é um jogador, muitos jogadores locais do Xbox Live, muitos jogadores online do Xbox Live e tudo mais. Aparentemente nada de novo, tudo em relação ao último ano, tudo segue igual. Vamos aqui à descrição do game, né, galera? Vamos ver aqui, observe que os dados de certas ligas e times serão atualizados somente após o lançamento do jogo, via uma atualização. Será necessária uma conexão com a internet para baixar essa atualização? Veja mais informações no site oficial. Aqui, eu bati o olho e eu li e eu logo dei a martelada falando que sim, será uma atualização para o PS 2020. Porém, logo após isso, saíram mais algumas informações que dizem que não irá funcionar mais ou menos assim, né, galera? E como irá funcionar? Basicamente, pessoal, nós pensávamos que seria tipo uma DLC, uma atualização em cima do PS 2020, só que parece que isso não irá acontecer. Que sim, será um jogo à parte, sim, será um jogo novo, porém com poucas melhorias. E que será vendido por um preço totalmente abaixo em relação ao ano anterior, né, pessoal? Ele diz em relação a essa atualização porque sim, será a atualização que possivelmente será disponível no Day One, que é o primeiro dia em que o jogo é lançado e assim teremos uma atualização em cima do game. Só que, pelo que parece, será um jogo à parte, ok, pessoal? Será um jogo à parte que vocês irão comprar, irão sim ter acesso e não será uma atualização em cima do PS 2020, né, galera? Isso sim é o que deve ser feito e sim o que vai acontecer. Então, as informações que temos realmente indicam isso, ok, pessoal? Então, como nós pensávamos, infelizmente não irá acontecer, não será uma atualização em cima do PS 2020 e sim um game à parte. Só que será com preço muito reduzido e com muitas poucas melhorias. Isso vocês vão ver no decorrer que a gente for lendo esse texto. Vamos ver aqui o que se diz em relação ao Covid. Por conta do Covid, as regras de certas ligas ou campeonatos de futebol do mundo real podem sofrer alterações repentinas, como resultado há uma possibilidade de que as regras dentro do jogo não reflitam perfeitamente as regras do mundo real. Então aqui, se diz basicamente o que aconteceu na vida real e tudo mais, então não se diz principalmente em relação ao game. Comemório 25 anos do PS com o Wii Football PS 2021 Season Update, disponível por um preço especial de aniversário. Aqui não diz nada em relação ao quanto ele irá custar, só que fala que será um preço especial. Então, óbvio que eu espero um preço bem reduzido. Este produto é uma edição atualizada do PS 2020, lançado em setembro de 2019. Bate um olho aqui, eu pensei que se diz em relação ao lançamento do PS 2021, mas não, se diz em relação ao PS 2020. Com os dados de jogadores e elencos de clubes mais recentes. Observe que algumas ligas terão seus elencos atualizados depois do lançamento. Então diz, pessoal, que é um produto, ou seja, um produto à parte, que é uma edição atualizada do PS 2020. Então ele diz que é uma versão atualizada, vai pegar o PS 2020 e vai atualizar. Simplesmente isso, né, pessoal? Com os novos uniformes, os novos jogadores, algumas das faces inseridas e os elencos atualizados. Isso irá acontecer no PS 2021. Melhorias em quesito de jogabilidade e gráficos não se deve esperar, ok, galera? Então será um jogo atualizado. Coisa parecia que acontecia na antiga geração, né? Porque eles pegavam o game, incluíam muitas poucas melhorias e simplesmente atualizavam o jogo e lançavam. Então será basicamente assim que irá acontecer também para este ano. Então é isso, pessoal, que deve constar. E vamos ler aqui o que temos na visão geral do produto. O eFootball PS 2021 tem a mesma jogabilidade do aclamado PS 2020 com diversas atualizações de times e jogadores para refletir a nova temporada. O modo FIO 2020 também estará incluso, tudo isso por um preço especial de aniversário. Vocês podem ver que eles toda hora estão aqui destacando o preço do game, né? Que será barato, né, cara? Se eles estão destacando assim direto é porque será barato em relação ao anterior. Não virá custando o preço de um jogo novo. E aqui ele diz claramente que será o PS 2021 com a mesma jogabilidade do PS 2020. Então se eles destacam isso é porque não terá melhoria, ok, galera? Não terá melhoria. Se tiver vai ser uma melhoria bem pontual, bem pouca coisa deve ser inserida. Então se ele diz que tem a mesma jogabilidade, eles não dizem algo parecido ou algo igual. Não, a mesma do PS 2020. Então não esperem coisas, não esperem melhorias e mudanças em relação ao ano anterior. Então se você está jogando o PS 2020, você está jogando o PS 2021, ok? Só terá as modificações mesmo em quesito, vamos dizer aqui, novos uniformes e tudo mais. Como realmente uma DLC deve incluir mês a mês. Com diversas atualizações para refletir na nova temporada. E também diz aqui, confirma que o modo Eurocopa também estará incluído, né, galera? O FA Euro 2021 no caso, né, galera? Porque o FA Euro irá ocorrer no ano que vem. Então aqui destaca sim que a Eurocopa também estará disponível na próxima versão. Assim como esteve esse ano. Então poucas melhorias. E aqui diz os maiores clubes, jogos dos maiores clubes do mundo, incluindo o campeão Bayern, o campeão espanhol Barcelona, Manchester United e também a Juventus. Então aparentemente as quatro grandes equipes europeias irão se prosseguir por mais um ano, sendo exclusivas de parceiras com a Konami. Então, consequentemente, também os seus estados prosseguirão por mais um ano. O MyClub criou o seu próprio time dos sonhos, do zero e em cara de adversários de todo o mundo. Beleza, nada de mais. Mas Match Day e tudo mais, falar sobre o Match Day, Liga Máximo e Controle de um Clube Level ao topo neste particular modo de um jogador. Aparentemente, nenhuma melhoria, né, galera? Nenhuma melhoria eles destacaram aqui, nada de novo. Basicamente é um... Vamos dizer que é um precede do que o modo inclui, mas beleza. Todo ano é assim, né, galera? Todo ano vamos dizer que esse texto aqui poderia ser incluído pra todo ano. Então não apresenta melhorias. Será que terá melhoria nos modos de jogo? Não sabemos, né, galera? Não sabemos. Isso que me amedronta. Já pensou se for uma Liga Máximo e ter exatamente a mesma coisa do PS 2020? Vai ser algo bem negativo. Aqui temos algumas capturas de tela do PS 2020. Vamos dar uma olhada aqui rápida. Pô, aparentemente não dá pra ver as imagens, né, galera? Porque o Apex aqui nas imagens já volta ao início. Mas vamos ver aqui. Ele está se aproximando na edição. Mas vocês estão vendo aqui o Camp Nou no PS 2021. Basicamente a mesma coisa do PS 2020. Aqui temos uma imagem do Allianz Arena do estádio do Bayern de Munique, né? Beleza, aparentemente também a mesma coisa. Aqui tem a mesma imagem também, não me engano, do Allianz Stadium da Juventus. E também o Old Trafford, do Manchester United. Então, que são imagens do PS 2021, pessoal. E aqui, aparentemente imagens iguais do PS 2020. Eu não vejo nenhuma melhoria em quesito gráfico e tudo mais. Então, nada de novo aparentemente incluído. E para vocês adicionais? Konami, desenvolvedora. 100 megas de tamanho aproximado. Cara, que tamanho reduzido, né, velho? Nada. Mano, se for esse mesmo tamanho do game, da DLC. Vamos dizer que em relação ao PS 2020, isso deve ser incluído de novo. Cara, isso realmente conta que não terá nada, né, galera? Só realmente uniformes, atualizações de elencos e algumas novas faces. Porque 100 megas é muita pouca coisa. Instale na sua conta Xbox One Domestik e tenha acesso quando estiver ligado à sua conta Microsoft. Temos adicionais e tudo mais. Aqui temos uma coisa que não diz em relação ao game. Basicamente é tudo, é isso, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui também. Os requisitos dos sistemas para ver se temos alguma coisa que revele alguma informação diferente do que nós já sabemos. Basicamente é isso que temos em relação ao PS 2021, liberado no site oficial da Microsoft, né, pessoal? Muitas poucas coisas novas. Isso realmente não se diz em relação ao game. Bom, pessoal, acho que esse vídeo já se diz basicamente o que será o PS 2021, né, galera? Será o PS 2020 atualizado. E se alguma pessoa esperava alguma melhoria em quesito de jogabilidade gráfica, cara, infelizmente vai um balde de água fria. Porque isso não deve nem conter nem aquela adição pontual, aquela adição mínima, sabe? Que é o mínimo que deve ocorrer de ano em ano. Isso aparentemente não irá ter, né, galera? Então, o que você acha agora? Você está mais desanimado com o PS 2021 do que nunca? Teve muitas pessoas que tinham a esperança de falar, não, a pandemia está demorando porque vai vir coisa nova, vai vir coisa boa pela frente. Agora sim, vocês podem ver que nem tanto, né, galera? Nem tanto. Lembrando que amanhã ou depois de amanhã você encontra o vídeo mais completo aqui no canal e eu irei trazer mais algumas informações adicionais que não saíram aqui no site ou aqui, pessoal. Então, se inscreve aqui pra não perder. Eu fico por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que simplesmente vocês não curtiram, mas o vídeo foi bacana. Então, já deixa o seu like. Se inscreve aqui também. Me siga lá no meu Instagram pra não perder nada. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima. Falou! Se inscreve aqui no canal.